O que é a pessoa que está comigo hoje, porque é bom ano há muito tempo e é com muito orgulho que vejo que vai sempre desenvolvendo, vai sempre inventando coisas novas para fazer dentro da música e que é corajoso e que é muito generoso com músicos. São músicos generosos, eu continuo a impor-se para os novos desafios, mas de uma maneira muito leve, sempre invocando o ambiente de beleza e o que eu aprendi aqui, agindo e atender até aqui e a primeira vez que me vi também foi aqui no Beleza, não neste Beleza, mas no antigo Beleza e ainda ele era caréfico, usava cabelo curto, agora é um processo inverso, virava Paris, vamos cantar um time mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.